E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje Vamos falar sobre novidades do Old Dragon 2ª edição Lembrando a vocês que somos um canal de RPG de mesa Temos vídeos às vezes às quartas, mas todos os sábados à tarde Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações quando tivermos novos vídeos Também se achar este vídeo útil, dá uma curtida e compartilha com quem você acha que tem interesse neste conteúdo Também nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo Alguns meses atrás nós fizemos esse vídeo que está aqui no card, falando sobre a 2ª edição do Old Dragon Finalmente nesta semana temos novidades concretas sobre a data de lançamento Além de atualizarmos vocês acerca de informações que surgiam nas últimas semanas sobre a nova edição do jogo A Burô Editora em suas redes sociais informou que o financiamento coletivo do Old Dragon 2ª edição Será através do site Catarse O link está na descrição do vídeo E terá início no dia 11 de novembro de 2022 É possível se inscrever para receber as novidades sobre o início do financiamento através do link que eu falei que está na descrição aqui do vídeo Fazendo isso até o dia 9 do 11 você recebe em seu e-mail uma versão grátis do PDF do livro básico do jogo no dia 11 do 11 De toda forma no início do financiamento será liberado o acesso ao Fast Play com as regras simplificadas para o sistema Para que vocês possam ter uma noção de como ele funciona Além disso, quem participar do financiamento, com medo de terá algumas vantagens ainda não divulgadas Mas que provavelmente sejam descontos nos preços dos principais pacotes de produtos financiados Temos a confirmação agora de um novo guia de raças E teve incluído uma votação de quais raças estariam neste livro Também teremos um kit do jogador com regras simplificadas para consultar rápido Além de outros materiais ainda não confirmados Dentro do kit, né? Houve a confirmação da aventura O Forte das Terras Marginais Que será uma atualização para o sistema novo E para uma nova ideia de aventuras que não serão mais ateladas a níveis específicos Nela, as próximas aventuras serão lançadas assim como O Forte das Terras Marginais Mas haverá material para adaptar para alguns de diferentes níveis Personagens de diferentes níveis Desde os níveis iniciais até os níveis mais avançados dentro do sistema Em fase de confirmação ainda Temos algumas aventuras impressas Impressas, provavelmente as dos dois últimos Como o Dragon Day, no caso de 2021 e agora de 2022 Além de cartas e magia que podem entrar no financiamento Mas não há certeza ainda se ocorrerá essa adição Para outras informações sobre o material que já está confirmado Também que eu vou falar desse vídeo aqui para não ficar ignorante E quem estará no financiamento Indicamos fortemente que você assista ao nosso vídeo anterior falando do financiamento O outro lado está aqui no card Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você E se for, dá aquele like Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo Para quem possa se interessar Também nos sigam nas nossas redes sociais Aqui embaixo Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo